Tá largada, tá largada, olha lá, ó Aí, balde tá cheio aí, Brabos, tá largada Aí, Brabois Brabois, é muita coisa É muita coisa, Brabos, muita Aí, ó, lotado Aí, meus amigos Toda hora, toda hora, é muita coisa É muita coisa, vocês não tem noção, é muita coisa Toda hora, toda hora Tô até parado aí, ó Dei até um 10 pra fumar um cigarro Essa é a coisa mais ridícula Que eu já fiz, não fiz Uai, seu app de vídeos curtos